Mona lisa, Mona linda, Mona brisa, Mona fica E a gente já se conhece há um tempo, tô um tempo querendo falar que tá chegando o nosso momento E essa nunca vai passar, nunca vai mudar o que eu sinto por você, o que você sente por mim Já é um bom lugar pra nos conectar, se pra você tá tudo ok, nós vamos até o fim Mina, com seus lábios toco o céu, sua raba é minha tela, eu pinto com meu pincel Joga suas tranças, Rapunzel, nossa trans é arte, aquarela, eu fiz o meu papel Ela gosta de artista, chama o pai de Michelangelo Joga o gelo na cidade orgânica, enquanto fazemos sexo orgânico Contemporaneamente analista, levantando o ânimo de chavando brisa Enquanto ela fica mais safadinha, me pedindo mais, então cê tá na Mona lisa, Mona linda, Mona brisa, Mona fica Ela é mágica, sempre inspira a poesia poética Começa a gozar, o maior prazer que dá, sempre penso nela Várias garotas, várias histórias que eu coloquei no papel O gemido dela, me perturba a peça, lembro quando a levei pro céu Esse é meu vício, uma taça de vinho, você toda nua querendo transar Sem nenhum compromisso, sem uns contatinhos, até falar baixinho que eu vou começar Penso só de olhar, coração acelerar, cabeça trepida Pegado gostoso, olá é minha queda, minha súbita Cada não que eu levo, motivo pro sim Você carinhosa querendo pra mim Cheirosa com aroma de jasmin Perdido, o que que eu tô fazendo aqui? É imaginação, é alucinação, é uma substância que não pode contar Essa é a mais bela e todas vejo ela, qual que é o nome dela? Mona Lisa, Mona linda Mona Brisa, Mona fica Mona Lisa, Mona linda Mona Brisa, Mona fica Mona Lisa, Mona linda Mona Brisa, Mona fica Mona Lisa, Mona linda 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 Mona Lisa, 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 Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Linda